Em nome daquele que te ofendeu Meu irmão, aqui estou eu Vim aqui pedir perdão Pelo que se sucedeu Jogaram você fora Sem olhar pra dentro de você Mas o meu Deus não te olha Assim como o homem te vê O homem te vê um pecador Mas Deus te enxerga perdoado Manda seu acusador Falar com seu advogado Jesus Cristo pra ganhar questão Basta apenas uma audiência E faz acusador com pedras nas mãos Ser condenado pela própria consciência A sua alma não é papel Que alguém amar se joga fora Não fique pagando o leu Volta pra Cristo O que pro homem é lixo Para Deus é reciclável Irmão, acredite nisso O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável 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 Manda seu acusador A sua alma não é descartável A sua alma não é descartável A sua alma não é descartável Irmão, acredite nisso Irmão, acredite nisso Irmão, acredite nisso O seu valor é incalculável Irmão, acredite nisso O seu valor é incalculável Irmão, acredite nisso O seu valor é incalculável O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável